Três Lagoas terá um prédio próprio da Delegacia de Atendimento à Mulher. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão de ontem este projeto destinado para a área de construção do prédio próprio da Delegacia. O projeto de lei aprovada em regime de urgência destina uma área no Jardim Morumbi para a construção da sede própria da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Embick Jr., falou da importância desta construção. Esse é um sonho acalentado por vários parlamentares, pela administração municipal, por mim. Me recordo que nós pedimos isso ao governador, estava com a doutora Letícia, depois em ato posterior com a doutora Nelly, que são delegadas extremamente competentes e dedicadas aqui da nossa DAM. E em conversa com o secretário de governo Eduardo Rocha, junto com o secretário de Justiça e Segurança Pública, nós fizemos uma série de encaminhamentos, inclusive a construção da sede própria. Para nossa surpresa, existia a possibilidade financeira e já tinha até um projeto pré-elaborado. Conversamos com a administração, conversamos com o prefeito, de início já teve todo esse encaminhamento, essa pré-disposição de ajudar e aí nós corremos atrás agora de uma área. Para isso, nós aprovamos um projeto onde desafetava uma área verde para afetar uma área institucional, fez uma permuta do mesmo tamanho, em área equivalente do município. Nós aprovamos o projeto e agora nós aprovamos um outro projeto onde cede essa área ao governo de Estado pelo prazo de 30 anos para que possa construir a sede própria da DAM. Ou seja, um espaço moderno, novo, o governo tem recurso. Agradeceu o governador Reinaldo Zambuja pelo empenho, o secretário de Justiça e Segurança Pública, secretário de Governo, o prefeito e a todos os vereadores que aprovaram. Então, a sede própria da Delegacia de Atendimento à Mulher é uma realidade em Três Agosto e vai ser construída. Então, hoje, nós demos o passo muito importante para que seja já realmente efetivada essa construção. O novo prédio da DAM será instalado em frente ao prédio do antigo Detran. Perto lá do Detran, no Jardim, quem fala Jardim Morumbi, e essa área vai contemplar exatamente o projeto para a DAM, um espaço grande, moderno, amplo, bem localizado, de fácil acesso, que vem justamente aos anseios da população. Outro projeto aprovado na sessão desta terça-feira foi o que destina recursos para a Brasel. A Brasel, junto com todo esse grupo de empresários, em concordância com o prefeito, teve essa também pré-disposição. A gente teve várias reuniões, discussões, viu que existia possibilidade. O município tem a necessidade de realizar esses grandes eventos. E o Motoshow é um evento que dispensa comentário, fomenta toda a economia, traz gente de fora. E a Brasel abraçou essa causa, como a administração municipal também abraçou. E a gente aprovou hoje um projeto no valor de 130 mil reais, firmar o termo de compromisso entre o município e a Brasel, para que ela possa realizar esse evento agora no mês de agosto. O projeto que cria o Conselho da Juventude também foi aprovado na sessão de ontem. Criou também hoje o Conselho Municipal da Juventude, revogou a lei anterior, inclusive que era de minha autoria, mas agora é mais moderno, fazendo as adequações da legislação vigente. E a gente fica muito contente, porque a gente discute aqui várias áreas, né? Cultura, fomento, a gente vê a questão do atendimento à mulher. E agora falando da juventude, que merece realmente uma atenção, até porque existe em Três Lagos o Fundo Municipal da Juventude, que também era um projeto de lei de minha autoria, que agora foi contemplado com esse novo Conselho.